Caralho, esse aqui nem eu tô vendo, tá? Esse aqui nem eu tô vendo. O bom, cadê? Porque tem uma moedinha aqui perto. O bom, cadê? O que é que eu vim? Tô longe de todo mundo Vou pegar moedas, eu vou pegar moedas Opa! Uma que tava aqui já rodou, a moeda aqui já rodou Alguém aqui Tem que manter ali ó Correndo pra dentro da casa A moçãzinha muda O negócio é meio frio A moçãzinha É muito ruim pô, correr atrás das coisas É muito pequeno Na moral Pô Netão Socorre Neto Tem que ir pra eles Olha isso hein pai Onde eu tô aqui? Meu Deus Não dá pra ver, eu tô... Eu não dá de personagem É eu tô vivo ainda pô Tão aqui no celeiro, eles tão aqui no celeiro viu Tem aqui pô Tô perseguindo ele aqui, tô vendo Duas horas que eu tô atrás dessa maçã Que de boa galera Eu subi aqui, eles upnei Quatro moedas, é só aguentar Só se esconde Neto Relaxa, relaxa, tudo certo Ei, tem uma moeda aqui que eu acho que dá pra pegar Vocês... Vocês pegaram toda a moeda aqui pro celeiro já? Não Peguei umas aí aleatórias aqui perto do celeiro Vou pegar essa daqui em cima do... Vou pegar essa daqui em cima do... Do caminhão Viu se o Milani tá muito perto Mas não... Não consegue mano Eu tô vendo tranquilo É difícil demais de acertar o cara pô Eu tô vendo Daniel, será que dá pra pegar uma moeda? Olha como é que não pegou isso Eu não me vi Meu Deus pô Já tem seis já Já tem seis bicho Neto é uma maquina de pegar a moeda pô Os caras não conseguem me pegar Não consegue Não consegue, deu mais uma bala a coisa Tá ali ó, tá aí fora Mas vai, se matou Viu Viu o Neto tá impossível de pegar را Ai mentira ai dei 20 se matou um migozinho tem são vivos vei socorro eu tava montado a 8 anos meu deus me matou tem outro na casa ainda